Ela parece bonita e, ao mesmo tempo, ela parece a coisa mais feia que você já viu na sua vida, cara. Agora eu vou ter que ser maldoso, porque essa aqui é uma coisa horrorosa, velho. Na moral mesmo. Nossa, é muito feio, cara. Muito esquisito. Pra mim, é uma das piores, tipo, já vistas no mundo. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje é dia de reagir às novas camisas e uniformes dos times europeus pra temporada 2021. E eu tô aqui com o Saulo Guarizzo, do Boleiros da Firma. Seja muito bem-vindo, Saulo. Fala, Luquinhas. Mano, que honra. Na verdade, na moral mesmo, que honra estar aqui com você, principalmente aqui no OneFootball, que é um aplicativo que eu gosto bastante, o OneFootball sempre nos proporcionando coisas boas. E estar aqui com você, que é um cara que eu gosto muito, pra falar de um assunto que, mano, assim, eu não sou profissional, mas eu gosto bastante. Eu uso fru dos produtos. Então, mano, muito obrigado pelo convite e vai ser um vídeo muito da hora. Então, eu selecionei, assim, alguns times só, porque senão seriam muitas camisas pra gente falar. Mas eu coloquei Borussia, Arsenal, Milan, Real Madrid, Barcelona e Liverpool. E a gente vai dar uma olhada aí nessas novas camisas aí e ver o que a gente acha, né? O que tem de bom e o que tem de ruim. Vamos primeiro pra... acho que foi a mais polêmica aí desses últimos lançamentos, né? Vamos falar da camisa do Borussia Dortmund. E, cara, assim, eu gosto das camisas do Borussia, principalmente a segunda camisa, eu sempre gostei muito. Mas essa camisa do Borussia aí, cara, não sei. Não sei a minha sensação sobre ela. Só fazendo um adendo antes, falamos de nova temporada, eu já tô aqui, né? Que é a camisa da Inter, que lançou. Eu falei assim, ah, mas será que eu compro? Já comprei, já esgotou o negócio, ainda bem que eu comprei. Mas, mano, a camisa do Borussia, acontece que, tipo, amarelo e preto sempre vai ficar bonito, tá ligado? Só que... eu não sei, mano. Ficou realmente parecendo... como que chama aquele Pokémon lá? Electabuzz. 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 Esse, não. Ficou muito parecido. Igualzinho. Só que... o que acontece, mano? Eu fiquei... eu até procurei o porquê desses raiosinhos. E falaram que é por conta de uma estação de metrô ali na cidade de Dortmund. Mas só que, velho, os desenhos que tem ali, mano, não tem nada a ver com o desenho da camisa, tá ligado? Então, eu não vi sentido nenhum nisso aqui. Mas é o que eu te disse, velho. Amarelo e preto sempre vai ficar bonito. E uma coisa que eu aprendi com camisa é... Espere algum jogador bonito usar. Mas então... Então aí, quando a gente tem o Hummel usar... Esse é o problema. A gente já tem uma imagem do Haaland usando, que é, assim, uma obra-prima de pessoa. Não, tá feito, pô. E mesmo assim, a camisa não ficou 100%. Mas eu vou com você. Vamos esperar a camisa entrar pra... pra jogo mesmo. Vamos ver como é que ela... Até a gente se acostumar também, mas... Que nota você daria pra essa camisa aí? Eu? Eu daria uma nota... Mano... Assim, eu daria uma nota 7. Mas se a Puma me der, eu dou nota 11. Sem problema nenhum. Só que o que acontece. Esse patrocínio aqui, esse one-in-one aqui, que deve ser outra pronúncia, certamente não é essa. Ficou muito bonita na camisa, mano. Eu diria que combinou, velho. Esse negócio aí, a gente... Ó, temos que dar crédito pra quem merece crédito. Esse negócio aqui ficou bom na camisa, velho. Ficou, ficou. É, você foi muito bonzinho, na minha opinião. Eu vou dar um 5 pra ela. É aquela camisa... Mas é como mandar. Mas... Aí, não. Lógico. Aí eu uso no meu dia a dia o tempo inteiro. Por quê, né? Vamos pra próxima camisa aí, que é a do Arsenal. A do Arsenal que saiu faz pouquíssimo tempo. Acabou de vazar, né? Vocês estão vendo aí a camisa do Arsenal. O que você achou, cara? Mano, essa daqui... Eu vou ser bem sincero que essa daqui... Agora eu vou ter que ser maldoso. Porque essa daqui é uma coisa horrorosa, velho. Na moral mesmo. A camisa do Arsenal, da Adidas, né? Que começou na temporada passada. É muito bonita. Muito simplesinha, mas muito bonita, tá ligado? Mas não inventa, velho. Eu não sei qual que é a moda agora de fazer esses templatezinhos de setinha. Raiozinho, toalha de mesa. Mano, pra quê fazer esse bagulho, tá ligado? Não inventa na camisa do Arsenal. Eu não sei. Tem pessoas daqui, ó. Tem Lacazette vestindo. Lacazette também não é um primor de pessoa. Então a camisa acabou não ficando bonita. Mas aí quando a gente pegar, por exemplo, Gabriel Martinelli. Que é um baita de um homem. Entende? Aí ele pode ficar mais bonito. Mas e você? O que você achou dessa camisa aqui? O pior é que eu gosto dessa cor. Que eles escureceram um pouco. Eu acho esse quase grenar, assim. Esse vermelho escuro bonito. Mas realmente, esses desenhos, a gente vai ver isso na próxima camisa do Milan. Ou você pensa muito antes de fazer, ou você não faz, cara. Ou vai pro cima. Nossa, vocês colocaram a camisa do Milan, velho? Vocês colocaram a camisa do Milan? É a próxima. Pra mim é uma das piores, tipo, já vistas no mundo. Não é a pior do Milan. É do mundo, assim. Se une aquela lá do Brasiliense, do Dia do Rock, lá, feio e caveira. É horrorosa, mano. Só que a do Arsenal, você acha a 1 feia, é porque não tem a 2. Se conseguir colocar na edição aí a 2, mano, que parece que é uma camisa branca, que encontraram alguém acidentado na rua e limparam o sangue delas. É horrorosa, mano. É horrorosa. Manda uma nota pra essa camisa do Arsenal, então. Você que odiou. Eu acho que no início, no início eu acho que eu devo ter falado alguma nota, mas já esqueci da nota. Então eu vou mudar a nota. Vai 3 aí. 3 pra você, Arsenal. Eu vou acompanhar você. Vou dar um 3. Um 3,5 porque eu... Porque você quer ser mais legal que eu, né? Exatamente. Vamos pra do Mila, então, já que foi vinculada isso. E eu acho que... Eu vou até clicar com nojo nesse link aqui. Eu vi isso aqui de madrugada, velho. Eu fui dormir tão mal, mano. Eu fui dormir tão mal depois que eu vi isso aqui, porque a camisa do Mila é tão bonita. Então, você sabe que assim, aqui tem alguns problemas, né? Porque eu preciso realmente ver ela pessoalmente, porque essas... Eu não vou ver ela pessoalmente. Não, é porque muitas vezes a pessoa faz um trabalho em cima do conceito, né? Do desenho conceito da camisa. E na verdade ela não sai exatamente desse jeito. Ou quando você olha a camisa na mão assim, ela não tá. E se esse desenho bizarríssimo de toalha de mesa, da parte preta, não for tão visível, talvez não seja uma camisa feia, cara. Acontece que ele é muito visível. Ele tá em branco, tá ligado? Ele não tá num cinzinha meio escondidinho. Ele tá em branco, mano. Tipo, a camisa é uma tricolor agora. É horrorosa essa camisa. Mas se a Puma me manda... Ah, porra, não tá longe, rapaziada. Puta, que camisa dá... Só que, mano, é isso que eu não entendo, velho. Vamos... Não quero atacar a marca. Mas, por exemplo, a Puma viu que ficou bonito na Itália, esse negócio de toalha de mesa. E ela fez em todas, em todas. Tem esse template, tá ligado? Todas. É diferente o desenho. Mas não é da Puma isso, né? Isso é um padrão que todas as marcas seguem, assim. Eles fazem alguns designs novos pra alguns times maiores. E quando dá certo, eles replicam pra todos os times que eles patrocinam. Então, até a camisa do Flamengo, eu não lembro agora de que ano, mas, assim, se você olhar a camisa do Flamengo, ela é exatamente igual à camisa da Alemanha. Exatamente igual, cara. Você olha... E, cara, é o Flamengo, tipo, um time com milhões de torcedores. E a Alemanha, que é uma seleção. E os caras simplesmente reproduzem a mesma camisa. Não, 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 não. O Flamengo é uma seleção. Vamos com calma. Você esqueceu da musiquinha? O Flamengo é uma seleção também. São duas seleções grandes. Não, mas então. Mas eu acho que não é nem questão de Puma, Nike ou Adidas. Esse caso é bem... O pessoal faz isso com muita mais frequência do que a gente gostaria. Mas o legal é que nesse link que você mandou aqui, que é um site muito bom também, né? Que a gente fica antenado a tudo. Tudo sai primeiro aqui, mano. Isso aqui é muito bom pra você pagar de conhecidão nesse site aqui. Você manda dois meses antes a camisa e fala assim, ó, vazou. Manda num grupo de amigos e os caras falam, caramba, como que você sabe, mano? Esse site aí é bom pra você pagar de conhecidão. Mas ele mostra até os azulejinhos ali que foi pra fazer esse negócio horroroso, mano. Que bagulho horroroso, velho. Ele veio de uma camisa tão bonita, velho. Veio de uma camisa tão bonita é bom que vai entrar em promoção, galera. Você que quer adquirir a sua camisa do Milan, vai acabar com a entrar em promoção. É hora de você comprar, porque a desse ano você não vai querer, mano. Não dê nem pro seu inimigo. E você vê que o time tá em crise quando nem a camisa que os caras fazem dá certo, cara. O Milan tá numa crise ferrenha, né? É, tem um time também que eu torço, que tá nessa parada aí, que a camisa desse ano foi bem ruim também. Então, é fácil pra essa linha aí. E agora, ó, dá uma nota pra essa camisa do Milan. Essa beleza. Esse azulejo, que é a camisa do Milan. Vai, vamos deixar você na maldade primeiro. Cara, eu assim, por essas fotos que você tá vendo aí, eu daria um dois. Eu vou usar, eu vou usar. Eu vou dar uma nota musical. Dó. Ó, eu também. É uma nota bem justa aí pra essa camisa do Milan. Vamos pra próxima, então. Vamos dar uma aliviada, pegar uma camiseta um pouco mais bonita. Ou não. Que é a camisa nova do Real Madrid. Ah, mano, essa daí acho que ficou bonita, mano. Essa daí, vestindo no corpo, se pá que vai ficar bem legal, hein, mano. Cara... Esses negócios de rosinha, show de bola, mano. Então, assim, eu vou falar o meu problema com essa camisa. Eu gosto, eu gosto desses detalhes rosa, mas pra mim esse estilo oncinha, meio camuflado que eles fizeram, cara. Ah, não... Eu não sei lá, cara. Eu até entendo quando é a camisa inteira, etc. Mas esses detalhes camuflados só na manga, não sei. Eu preciso ver pessoalmente. É uma onça ousada, né? É uma onça lacradora, essa onça rosinha aí, né? Tipo, não sei por quê, cara. Não sei. Eu gosto de camisa com detalhe rosa, eu gosto desses detalhes. Cara, complicado, né? Eu vou dar uma nota 5 pra essa camisa. Talvez quando eu ver pessoalmente eu ache ela mais bonita, mas pra mim é aquela que passou de ano. É uma camisa ok, sem muitas mudanças, né? E com esse detalhe que, pra mim, eu ousou de uma maneira errada. E você, o que que você... Mano, eu acho... Tem uma coisa aí... Eu gostei muito dela. Se ela fosse branca, lisa, inteira. Só que tem uma coisa que eu não tô gostando dessas camisas da Adidas, que é essa separação dela aqui, mano. Essa no ombro, assim, tipo, essa... A costura. Parece que ela é uma camisa de futebol americano em cima, que ela parece mais grandona, e de repente ela vira uma camisa de futebol embaixo, tá ligado? Tipo, a do Flamengo, a dois. Ela tem a mesma separação. Essa separação eu não curto. Mas esse branco e rosa, eu achei bem legal mesmo, assim. O assunto que eu gostei, mesmo camuflado, eu achei legal também. Se o Fly Emirates aí fosse em rosa também, eu queria ver como que ele fosse... Como que ele seria em rosa, também seria legal esse pá. Mas eu acho que a cor que tá já é boa. Mas eu vou ser generoso, né? Eu vou dar um oito. Essa aí eu usaria fácil. Ó. Oitinho. Tá só. É, só faltou você falar. Adidas, manda a camisa pra mim. Não, isso aí nem pesquisou, né? Se a Adidas ver o oito, ele fala, ah, se é o oito, ele vai comprar. Eu fui trouxa. Ah, não, então eu vou dar nota quatro aí, ó. Se a Adidas não usar, muda pra o oito. E aí, se eu usar, muda pra dez. Vamos lá. Vamos pra próxima. Na verdade, tem essa camisa dois do Real Madrid ainda, que eu acho legal a gente dar uma olhada. Essa daqui, mano, é que a gente não tem a imagem, tipo, dela viva, né? Dela presente na nossa terra. Ela tem apenas um desenho. É difícil aqui, né, velho? Tá parecendo, sabe o que que tá parecendo? Tá parecendo o uniforme do Juiz Margarida. Lembra? Aquele vídeo antigaço, Juiz Margarida. Ah, se lembra, né? Aliás, ele tá levantando a cabeça, um uniforme rosa. É igualzinho a camisa do Juiz Margarida, velho. Nossa, foi longe na referência. Não, não. Cara, eu vou te falar que eu até gosto, assim, desse conceito que o pessoal tá usando, assim, de segunda camisa inteira de uma cor bem diferente, etc. Mas é o que você falou, né? Só com o conceito, sem a camisa própria, é difícil de analisar, assim. Não tem como achar esse negócio, tipo, da hora, só pelo conceito, tá ligado? Tá bem zoado. Até porque o formato dela tá zoado, né? Ela tá meio cheiona, assim, tá meio estranho de achar. Mas essa daí, mano, eu já vou adiantar minha nota aqui. Eu vou de... Essa aqui vai ser sugestiva. Eu vou de quatro. Cara, eu acho uma nota válida. Eu vou... Eu vou de quatro também. Nada melhor, né? E a gente compartilha. É propício, é propício. Talvez eu, pessoalmente, eu aumente esse... Eu certamente não vou concordar com a minha opinião quando ela sair. Eu não vou concordar com a minha opinião. A nota vai aumentar, eu tenho certeza. Ainda mais se o quê? Se a gente não mandar pra nós. Aí o bagulho vai aumentar. Vamos olhar do Barcelona agora. E do Barcelona, eu achei... Cara, uma das camisas que eu gostei mesmo, apesar de ter muita crítica, ela chegou até a ter alguns problemas, que as primeiras réplicas que foram vendidas tiveram um problema de descoloração, etc. Mas assim... Replica não, réplica não. Versão torcedor mesmo. É coisa cara. É. Acho que ela tem 50 euros. É isso, isso. Não a versão de jogador. A versão de torcedor começou a dar uns problemas. Eu gosto dessa camisa porque ela me lembra da temporada 16 e 17, que foi a última camisa que o menino barra adulto Ney usou. E eu gosto desse estilo com faixa mais grossa, etc. E eu gostei desse amarelinho dando aquele toque. Isso a gente tá falando da camisa 1, né? Eu gostei bastante. Mano, é o seguinte. Você gostou mesmo dessa camisa, velho? Você não achou tipo uma madureirada? Não copiaram a camisa do Madureira, velho? Cara, eu gosto da camisa do Madureira, velho. Ah, tá. Explicado. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu não sei, mano. Essa aqui eu não tenho opinião formada. A gente tem gente vestindo. Não sei. Ela tem um tom meio que... Esse escuro dela, do lado das faixas, assim, não parece que a camisa é meio de ferro? Parece uma armadura a camisa, tá ligado? Ela tem um sombreado, assim, nas listras, né? Velho, não sei, mano. Não sei. Compararia. Não sei. Mas compraria por coleção. Tipo, sem vontade nenhuma, tá ligado? 250 que eu falo assim, não dava pra ter, sei lá, comprado um rodízio de japa no melhor restaurante da cidade. Dava pra ter aproveitado melhor isso aqui. Que nota? Que nota que você dá, então? Aí eu vou lá e dou nota 9, tá ligado? Falou pra caramba e dou nota 9. Mano, é 6.32. Fecha. Ó, aí eu vou meter um 8. Porque eu sou assim, ousado. Você paga pau. Você paga pau. Eu nem tenho camisa do Barcelona, eu só tenho roupa do Real Madrid, cara. Mas, ó, mas, ó, você não tá achando que, tipo, essa é a temporada com mais camisa zoada que tá pra vir, velho? Cara, você não tem a sensação que eles pegaram assim, pô, a gente tá jogando muito no alto, vamos dar uma zoada porque na outra temporada os caras lançam todo mundo caramba, camisa bonita. Não, não é que é bonita. É tipo uma obsolescência programada. É. Eles pioram pra melhorar na próxima. Isso, exatamente. Você zoa um negócio pra parecer que é melhor, entendeu? Mas é porque o que é a próxima, velho? A próxima, mano. A próxima que você vai falar é uma toalha de mesa, tipo, de Salvador Dalí, tá ligado? É uma toalha de mesa derrependo, assim, velho. Toda tortona pra direita, assim. É, a única vantagem dessa camisa do Barcelona que é a camisa pré-jogo, né? Não sei se é da La Liga ou da... É, é da La Liga, provavelmente. Cara, beleza, é homenagem, é o Gaudí. Mas, cara, não. Nossa, é muito feio, cara. Muito esquisito. Mas você achou parecida, uma homenagem? Tem uns azulejos aqui. Eu juro, eu devo ser muito burro, mano. Porque é muito provável. Eu não consigo... Nenhuma referência. A do metrô, não consigo entender. A do azulejo que tá aqui, pra mim, não tem nada a ver, velho. Então, tipo, ou esses caras, eles viajam muito na referência, ou eu sou muito burro, que é muito provável também. Não, não. Eles viajam mesmo. Isso não quer dizer, também, que você não esteja certo nas outras afirmações, mas... Não, não. Eu certamente estou. Fique tranquilo com isso. Mas não é o meu ponto aqui. Então, cara, eu não vou nem dar nota. Vamos pular essa daqui? Eu não quero dar nota pra gente. Não, mas dá nota, mano. Eu me recuso, não. Eu vou dar nota 3 por conta da bandeirinha da Cataluña no braço. Isso eu achei legal. Boa sacada. Eu gostei bastante. Nota 3 só por isso. A camisa é zero. A 3 é a bandeira, só. Mas se você acha que essa camisa é esquisita, você já viu a de treino da Champions deles, ou não? Não, estou caminhando pra isso. Então. Qual que é o terceiro? É, exatamente. Ela é uma camisa preta com uma faixa rosa e um inscrito azul. Ela parece bonita e, ao mesmo tempo, ela parece a coisa mais feia que você já viu na sua vida, cara. O pior é que, pra mim, ela está só bonita ainda, velho. Talvez se eu olhar mais, eu continuo falando. É tipo foto, mano. Foto, a gente tira foto e a gente fala assim, Caramba, eu saí bonito nessa. Mas daí você vai tirando toda hora na sua foto, você começa a achar mil defeitos, tá ligado? Aí você fica, puta, vou apagar. Mas eu achei bonito, mano. Eu achei legal. Eu acho que ela poderia ser, tipo, se ela fosse, né, manga curta, poderia ser uma camisa 2, uma camisa 3? É, uma camisa 3. Talvez. Talvez seria uma boa pra uma camisa 3. E tem a camisa 3 do Barcelona. Também não vou dar nota, né? Só vamos dar nota pra camisa de verdade, que camisa de treino não é camisa, né? É 2 ou 3 isso aqui? É, o último link. É, a camisa 3. Ah, bonita. Nossa, essa aqui é comprável, mano. É que eu curto muito rosa, né, velho? Eu curto rosa e cores ousadas. Cores que você chega no lugar e fala assim, Caramba, mano, o que é esse algodão doce andando aqui? Então, essa aqui eu achei louca, mano. E essa daqui parece de treino. Parece de pré-jogo. Parece, parece. Talvez, talvez eu, que sou rosa, não fique tão bem nessa camisa rosa, claro, mas... Mas, eu também curto camiseta rosa, assim, cara. E eu gostei dessa camiseta. Gostei, eu achei que ela foi ousada, teve uns... Esses traços de azul ficaram bem. Essa daqui é uma camisa que eu dou um 7 tranquilamente, assim. Um 7, mano? Você vai dar um 7? É. Mano, olha, eu realmente gostei, velho. Essa aqui, ó, pode lançar no site aí, que a minha compra está garantida. Mano, são cores muito legais, né, mano? Uma cor meio tutti-frutti, um bagulho meio criançada, criançada louca. Você viu o meião... Peraí que é a minha nota. Minha nota vai surpreender. 9. 9. Essa é a minha... O ousado. Não, então, olha o meião dela. Dá uma olhada no kit completo. O meião já ganhou. Então, você tem que pensar no kit inteiro. Não, eu sou um tipo de uniformes, é apenas camisa. Eu vou comprar o meião. A jaqueta é zoada também. É, mano, vamos olhar só pra camisa. A camisa é pronto, 9. Eu falei, eu falei, Luquinha, não fica olhando, não fica olhando que você vai começar o seu defeito. Para na camisa. Camisa e shorts. Short tá legal também. Tá, então bora pro Liverpool. Bora pro Liverpool. Que o Liverpool, cara, é assim, eu esperava muito dessa camisa do Liverpool pelo seguinte. O Liverpool tem o primeiro ano do contrato dele com a Nike. Então, você fala, pô, beleza, né? Os caras vão caprichar, né? O time campeão da Champions, patrocínio novo. E aí, os caras me lançam essa camisa que eu achei que eu tinha achado bonito, cara, mas eu não entendi esse verde na manga. Desculpa, Liverpool. Desculpa mesmo. Eu não sei nem se é verde ou azul. Eu não sei. Eu sou daltônico, praticamente. Cara, não sei. Eu não... Não entra na minha cabeça. Parece que é uma camisa da década de 90. Se você for daltônico, então, tipo... Pessoal, não releve tudo que ele falou de cor até agora, então. Você acabou de descredenciar todos os seus argumentos daqui pra fim. Você não é rosa. As camisas não são da cor que você tá vendo. Mano, eu acho... A única explicação é daqui a pouco vai aparecer uma referência também na cidade. Vai ser a água da casa do torcedor fanático. Essa coisa aqui. Mas eu acho que é a bandeirola ali embaixo do escudo do Liverpool, não é? Ela é lindinha, assim. Ela tem esse tom, tipo... Mas, mano, eu gostei. Essa daqui... Ó, a minha nota vai ser alta pra essa daqui também. Estamos falando da camisa 1. A camisa 1 eu vou dar 9,5 porque eu achei... Olha, louvado. Não, acho que eu gostei pra caramba. Eu gosto muito da camisa do Liverpool. Só que eu acho que é... É que, tipo... O Liverpool pra Nike é um grande time, mas é mais um grande time. Agora o Liverpool pra New Balance... Porra. Aí, mano, New Balance é tipo... We love Liverpool, tá ligado? Nós só temos você. O outro time é o quê? É o Porto. Então, mano, eles ficam só... Não, desculpa, inscritos de Portugal, pelo amor de Deus. Porto e Liverpool tem só um Peter Crouch em distância. Mas, mano, eu gostei. Só que a New Balance tratava com mais cuidado, assim. Eu acho que a New Balance faria algo melhor. Tanto que teve um... Rolou até nesse site maravilhoso que já fiz a propaganda. Rolou a camisa cancelada do Liverpool, né? A camisa que sairia caso continuasse com a New Balance. E ela é mais bonita do que essa da Nike, mas essa corzinha azul aí ficou um negócio legalzinho. Então, eu até coloquei aí a camisa da New Balance que saiu como seria a camisa da New Balance do Liverpool. E, cara, eu vou te falar que eu preferi também a da New Balance, cara. É, eles fazem com mais carinho. Escreve atrás do escudo. Os caras tratam como se fosse o grande amor da vida deles. Mas apenas... Vamos ser bem sincero. Apenas a um. Porque o resto da New Balance... Pô, meu Deus do céu, velho. Vamos ficar na um só que a gente pode falar bem. E a New Balance tem um negócio que é muito legal, mano. Isso aí... Temos que falar o que é legal. A New Balance faz camisa de manga comprida, velho. Isso aí eu sinto muita falta, velho. Camisa de manga comprida no futebol é muito louca, mano. Os caras começaram a jogar com aquela manguinha lá, daquela camisa de compressão, mano. Aquilo ali não é legal não, mano. Joga de manga longa. Só faz camisa pra quem pede. SR7 tem camisa de manga longa. Ou não. Acho que nem ele mais tá usando manga longa. Tá usando a compressão já também. Tá vendo? O mundo é outro. O mundo é outro. O Mimimi fez a manga da camisa também, velho. É isso, né? Fechou aí os times que a gente queria dar uma olhada. Qual que é a sua avaliação geral? É uma piora, né? A minha avaliação geral é que, mano, eu não sei, velho. Esse Covid, o mundo nunca mais será o mesmo, né, velho? Porque, não, mudou, mano. Mudou as camisas, velho. Não era isso que eu esperava. Mas, mano, eu tô indignado que você gostou da do Barcelona, velho. De verdade, assim. Mas vamos falar assim, ó. A gente não acredita que o outro gostou. Eu não acredito que você gostou do Barcelona. Podia ser pior. Eu podia ter gostado da do Milan. E aí, provavelmente, a gente teria parado de conversar pra sempre, entendeu? E, é, o bom é que o Milan ficou na segunda já, né? Tipo, o vídeo acabaria ali com seus três minutos de duração. Muito obrigado pela participação, Saulo. E você aí, se você não é inscrito, se inscreve. E clica no sininho pra você não perder nenhuma novidade do canal, né? E se você gostou das camisas, também deixa o like. Eu espero te ver de novo. Opa, eu que agradeço pelo convite. Sempre bom estar aqui. O OneFootball agora é de logo novo. Tá bonitão. Está todo garboso. Tá passando um perfuminho aqui pra night esse logo do OneFootball novo. E, mano, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Porque, mano, esse negócio da home, do YouTube, ferrou com todos os canais, velho. Porque se o cara assistir um canal, uma vez o vídeo do OneFootball, vai aparecer pra sempre o vídeo do OneFootball na home dele. E aí, tipo, ele fica suave. Ele não se inscreve, tá ligado? Porque vai sempre aparecer ali pra ele. Então, mano, se inscreve no canal. O link do Boleiros da Firma, que é o meu canal, provavelmente vai estar na descrição também. Eu espero que esteja. Eu mereço. A rede social de todo mundo aqui. Você segue o Luquinhas aí. O Luquinhas é um cara, gente boa. Segue todo mundo, porque a gente é legal. E, mano, obrigado pelo convite. Muito legal aqui estar falando de uniforme. Principalmente dessas coisas horrorosas que vimos hoje. Brincadeira. Algumas foram muito bonitas, mas outras foram lamentáveis. Mas é isso, Luquinhas. Muito obrigado pelo convite, meu mano. Valeu aí, atenção, galera. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.